Canal Carlos Flá apresenta a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o ABC Pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 22, Gabriel Batista 34, Mateuzinho 30, Bruno Viana 4, Léo Pereira E 36, Amor 35, João Gomes 8, Tiago Maia 11, Vitinho 13, Lázaro 19, Michael 21, Pedro Técnico, Marcelo Fera Técnico, Marcelo Fera